salve rapaziada de boa pra quem não conhece o renan da fut eu sou o teodoro dois aí e hoje é um novo quadro no canal rapaziada não vou mais mandar acabou o salve não vou mais mandar salvo em vídeo e agora vamos para o novo quadro aí quem quiser já deixa a pergunta para o teodoro um que o próximo vídeo vai ser com ele beleza então vou ler as perguntas que você quer ler então ele escolhe aqui já já responde é fabrizio mateus 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 qual sonho você tem é o sonho é ser jogador de futebol profissional qual posição pretende jogar lateral de esquerda então pretende jogar lateral esquerda a próxima pergunta aí quantos anos você tem pedro um br tem 11 anos 11 anos próximo você gosta cristiano ronaldo do ps então está polêmica porque cristiano ronaldo é morto por não sabe jogar não sabe jogar eu admiro que se não é do mal pôs e tá ligado mas agora prefiro marcelo que o marcelo se mata de todo mundo a rolinho cruza pereza parece que faz o gol mas a pergunta não é do marcelo a pergunta é cristiano ronaldo mestre o cara que o cara tem cinco jogadores faz o gol então o que é só 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 corre joga bola pra frente daquelas pedalada dele a perna dele é dura cristiano ronaldo mestre da próxima pergunta é antonio vicente games 6 9 5 ea aí o torno do salve pro doideira aí mano sei se não é seu amigo eu não ouvi você lá no céu lá sabe doideira aí ó tá responde a pergunta do antonio se você tiver jogo se você virar jogador você pretende jogar em contínuo é eu tipo o começo de carreira tá ligado eu prefiro jogar o chato santos porque se eu dizer muito é mano eu revelou muitas promessas animar que leva muito mas é eu prefiro jogar no santos então tá jogando santos próxima pergunta sonha em algum dia você virar profissional tanto de jogador ou freestyle então tô aprendendo as moé que se mais ou menos tá mais ou menos aí tá aprendendo ver lá vamos lá mas eu prefiro ser jogador de campo aí mesmo que estaria na praia então próxima pergunta luka gushman que é melhor você ou seu irmão meu irmão próximo nunca se ele e que você faz ou essa ainda precisa falar de são paulo o tricôo as caras na escala de pensar a você tá de são paulo e que se quer jogar no santos porque mano são paulo tá uma bosta se eu jogar no são paulo eu não chego na libertadores eu não chego na copa do brasil tá bom então só para o motivo de coração humano ele tava ele tá na vaga eu não vou eu não vou parar de torcer pra ele só que um time que eu quero jogar nunca eu nunca eu nunca vou pedir a cabeça desses galinha aí mas eu prefiro o santo que santo tem história você tem quatro mundial tá bom tá próxima pergunta já vai toda qual o seu marido do futebol ou o maior ídolo mano é o ronaldinho gaúcho mano passava ele jogava no barcelona o messi era banco mano eu já tirei foto com ele bicho é mano mano o messi era banco quando ele jogava mano cara mano cara é o bruxo então próxima pergunta é carlos eduardo você pretende melhorar seu futebol e qual você você pretende jogar lateral esquerdo e eu vou melhorar então é isso você só tem 11 anos ela melhor ainda né então tá quando tiver uns 15 anos já vai tá jogando bem já país futebolístico teodoro e que você em quem você se inspira para fazer seus livros no vitão do louco lá na quadrinha no vitor do vitor fazeirinho aí ó se inspirando o vitor fazeirinho próxima pergunta qual time você quer ser na sua vida real madrid ou barcelona e aí você tem duas propostas real madrid ou barça qual que você escolhe para jogar mais careta mesmo preço tudo igual qual que você escolhe a madrid é a madrid mas sim mas eu não vou dar um cara com o que se portuguesa não já vai ter parado na secundária e sabe por que você tão feio só por quê que eu beijei tua irmã aí pegou o dna só não falo palavrão porque vai dar um bagulho e filha da puta você não aparece na minha frente se fosse rinando a escola o xenon vai tomar no qual foi o gol mais bonito que você fez eu não fiz nenhum eu fui um que eu dei no campeonato do campeonato no na federação não foi o campeonato de laca que era lá e que foi eu tenho olhando o cara de uma de um eu vou pegar lado assim porque eu cara isso eu tô na cagada e vou não aí eu fingi que juntar tá ligado aquele gol seu do jogo real você fingiu o jogo aí você finge então entendeu kkv3 br então a 2 se seu irmão ganhasse uma bola de ouro qual seria a seleção mano se ele ganhasse duas é claro que uma ele ia deixar na minha casa né na hora pergunta se ele ganhasse a bola de ouro qual que eu tava feliz do olhar fazer um bairro lá em casa e h sports game eu creio peixoto teodoro você acha que você melhorou no seu futebol melhorei uma coisa ok nada tô zoando mano eu melhorei muito 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 meu 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 dele não é porque eu não sei de meus passos não sei na mão eu chutei eu tava pass de bico mano mano você tinha o que eu sou do álbum próxima joão víctor leme dias teodoro você já deu roliu no rena já quando você não chegou a chutei bola passando de bároninho muito duro cheio é que eu não posso dar spoiler do vídeo lá né eu vou postar spoiler sinal parceiro que vídeo você não é a pergunta é qual ele estava no gosto tem então então você joga no pano a próxima pergunta é que já para gta você gosta de qual jogar é qual o jogo eu gosto com o jogo joga de qual o jogo você gosta a celular sei lá com o jogo você vai jogar três os melhores vai rádio é a 5 uma assílio de grande flag e fifa de outro tá bom você quiser falar com o chão é sério mas ficar jogando um joguinho isolado vai próximo aí os caras vai corneta só pode coletar pode cornei vai vai acabou que acabou então rapaziada esse foi o vídeo aí se gostou e deixa o like se não gostou também deixa o like e isso aí tamo junto eu até eu fui boa viagem não dá sal então salve aí